A Mesma Mãe Às vezes branca, às vezes negra, às vezes índia, da cor da nossa gente, de muitos nomes, de muitas faces, assim estou a arinha, iluminada, Mãe de Jesus. Não há palavras pra descrever a Mãe da nossa igreja, bendita seja, bendita seja, Maria, Mãe da igreja, bendita seja. A Mesma Mãe A Mesma Santa Aparecida A Mesma Mãe A Mesma Mãe A Mesma Mãe Bendita seja A Mesma Mãe 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 Tchau.